Agora não tem mais jeito, o pau tá comendo, não vai, um dos dois vai pro saco, rapaz. Desculpa aí, mas é isso aí. É. É, Jane, não. É. Ah, vai cair, vai, um dos dois vai morrer. Pasta. Para, pessoal. É, Jane, para com isso. Olha, olha o que você fez. Você vai matar um ao outro aí. Não, eu vou matá-la. Tente, você velho. Eu vou matá-la. Caramba. Só causa dor um ao outro. Ae, ó. Coitada Clemente. Já. Eu vou matar-lo. Eu vou matar a você. Eu, eu... eu sabia que você não era pra mim. Uau. Não, eu não vou matar uma pessoa. Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Xa vida, que decisão difícil Tem que olhar para o lado Deixar o Kane matar ela Pô Kenny, você deu uma mancada viu Você é louco feito ela Ela é louca, você é louco Vou te contar viu Ela não devia ter matado ela Desculpe, Donald Mas eu fiz Todo mundo doido nesse Walking Dead Olha lá, o bebê está vivo Ele fez o que fez por causa do bebê O bebê está vivo, matou a mulher à toa Ele fez o que fez por causa do bebê Oh meu Deus AJ Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh Você está bem? Ele está vivo AJ Deixe-me ver ele Está vivo, o que é? Eu pensei... Eu pensei que perdemos você, parceiro. Eu não vou deixar você fora dos meus olhos de novo. E então você... Você não precisou matar ela. Você não precisou matar Jane. Foi eu ou ela, Clem. Ela tentou matar a mim também. Se ela não liga sobre Alvin aqui, ela não iria tão longe. Eu só... Por que ela... Ela era louca, Clem. Uma pessoa distúrbada que tinha sua própria agenda. Ela mostrou quem você é de verdade. Essa aqui é a verdade. Está tudo bem, amigo. Ei, escuta. Eu não queria isso acontecer também. Eu pensei que ela ia matar a Alvin, Clem. E, em algum momento, ela poderia ter tentado o que estava acontecendo dizendo que ele estava bem. Ela queria uma luta. Eu nunca, nunca, perdi você. Eu não entendo? Eu estava contando com você. Você acredita em mim, certo? Eu só imagino o que ela fez com a Alvin. Tudo foi branco. Eu... Eu... Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Obrigada. Você tem que mudar esse temperamento, viu? Você veio procurar um psicólogo, uma assistência... Você é doido, cara? Vai ficar prometendo que vai machucar a gente. É uma situação terrível essa. Não sei quem é mais doido. Se é o Calvin lá. Se é a Jane. Se é o Kenny. Se é a Jane. Só encrenca na vida da Clementine. Você está doido. E com o Kenny a gente acabou indo lá para o Norte. Que é o Wellington lá que eles queriam ir. Diz que é frio e os zumbis eles congelam. Aí estamos chegando. Quer que eu segurei? Corrida está lá no topo? Ei! Tá bom, né? Deu topo. Vamos lá. Vamos, Alvi. Nós temos isso. Porque ele vai ganhar. Vai tropecer, tropecer. Você vai correndo na frente. Aí no final do ponto existe, né? O grupo lá de... Isso... Isso deve ser isso. Ah, é. Eu não acredito que nós o encontramos. Não sei lá de quanto ele tinha razão. Tem um grupo lá. Cuidado, Kenny. Vão atirar na gente. Vão atirar na gente. Vão atirar na gente. Isso aí. Mal pra cabeça. Eu vou soltar minhas armas. Pode crer. Vamos lá. Vamos conversar. Tanto que ele queria ficar aí, mas nem vai rolar, viu gente? Isso aí. Oi, eu sou Edith. Meu nome é Kenny. E este ano é Clementine. Olá. Oh, que bebezinho. Olha ele. É um bebezinho. O que é o nome dele? Alvin. Júnior. Oh, ele vai ser um pequeno coração quando ele cresce. Você pode nos deixar? Estamos muito hungry. O que? Está na frente com essa cara aí? É. É. Não tem lugar pra gente não. Mandou aí uma bolsa com os suprimentos aí. Boa sorte. Por que você nos deu isso? Não está aceitando novos membros. Já está lotado. Não pode deixar as pessoas ficarem entrando, montão. Isso é besteira. Ela não faz as regras. Ela está revoltada porque passamos por muita coisa para chegar ali. E quando chega aí, tem que voltar. Eu não quero ser fria, mas... Um monte de outras pessoas passaram por um monte de coisas para chegar aqui também. E eles todos chegaram aqui antes de você. E não pense que você é a primeira pessoa que tivemos que fazer a noite. Você não. Ela está pedindo para pegar as crianças. É muito perigoso aqui para elas. Kenny, eu... É só uma garota e um garoto. Você pode fazer espaço para isso. Você pode pegar as suprimentos que nos deu. Se isso ajuda. Por favor, só... Eu preciso eles para estar seguros. E é segura lá. Eu sei isso. Mas eu vou com o Kenny. Eu quero fazer um outro final. Não é verdade, pessoal? É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Eu vou perguntar. Só dê-me um segundo. Você não precisa me olhar assim. Isso é para o melhor. Eu não vou ficar sem você, Kenny. Você é horroroso. Não, não vou ficar. Já decidi. Está seguro aqui. Vocês dois estarão seguros. Isso é o que é importante agora. Não é com essa conversinha não, hein? Não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Nós podemos pegar os filhos, mas... Só os filhos. Eu fiz o caso... Obrigada. 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 Escute, ok? Escute. Esta é a sua chance. Para você e esse garoto. Eu não confio em mim para o que é mais seguro. Não mais. Por favor. Eu te pedo. Por favor, fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. O cara está implorando para ficar e eu não vou ficar. Não, não, não. Por que você está fazendo isso? Porque é a única maneira. Para os dois de vocês. Pensem sobre isso. Por favor, Clem. Faça o que eu estou pedindo. É uma última vez. Você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Não. Estamos deixando. Todos nós. É isso aí. É isso aí. Jogada da... É... 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 É isso aí. Estamos juntos. É isso aí. Parece, parece... Parece que ela quer dizer negócio. É isso aí. É... É isso aí. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. É isso aí. Ah, mais uma? Pra olhar depois de alguns meses, talvez acerte novos sócios É isso aí, tchau, tchau! Beleza! Aí, ganhamos o dobro! Dose dupla! Uhul! Você tá achando ruim que ele ia ficar pior? Quem vai cuidar de você? Sim? Eu me pergunto de onde eu consegui isso Ah, sem mim você não é nada, Kelly! Tô sempre salvando seu pescoço! Então bora, tamo junto! Vamos ensinar esse bebê a ser um matador, viu? Bom pessoal, esse foi mais um dos sinais aí de Walking Dead, mais uma das possibilidades Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Os outros sinais também já estão disponíveis no YouTube Um forte abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês!